Oi pessoal que acompanha a CELDOS Brasil, vou apresentar aqui para vocês uma carabina de pressão a mola, propulsão a mola da BIMA, modelo 174, ela é 2 calibres, ela vem com um cano talibre 5,5, já vem nela o 5,5, a luneta já é ajustada e vem na carabina para talibre 5,5, ela não tem milha aberta, já vem com o muze break que você pode retirar aqui se você desejar colocar o silenciador e a corrente sintética, bem levinha, fácil de pegar, vem com o grasinado muito bem feito, ok? Ela tem uma velocidade no calibre 5,5 de 800 fps por segundo, ou seja, uma excelente potência e no calibre 4,5 que você coloca aqui, basta você com a chave ela retirar e colocar na posição certa, tem aqui, basta você colocar o calibre 4,5 que você vai ter mil pés por segundo, da velocidade, eu gostei muito dessa carabina porque ela vai ser bem levinha, é uma carabina leve, não é pesada, fácil de transportar, porque não cansa tanto e já vem com a luneta, já você não vai ter que gastar em comprar a luneta, para quem acompanha a CO2 Brasil, basta acessar o nosso site www.co2brasil.com.br e vai achar essa carabina de mola lá, de 2 calibres, 4,5 e 5,5, num preço bem legal, tá? Dá bem, dá excelente o preço. Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima! Obrigado! Obrigado!